Então agora que estamos prontos, é só prestar atenção, se concentrar e copiar, do jeito que estamos fazendo. Vai ficar lindo o seu desenho. Música Vamos, esse desenho vai ficar fantástico. Continue traçando direitinho, você vai conseguir. Vamos lá. Continuando, sempre devagar para não errar. Se você errar, pode voltar ou pausar o vídeo e fazer novamente. Música 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 Que bom, estamos conseguindo. Vai ficar incrível. Vamos continuando, sempre devagar e com concentração. Música 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 E aí 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 E aí